O general Gagá Augusto Heleno, segundo palavras do próprio Bolsonaro no passado, está preocupado com a moral das tropas fascistas. Em vídeo postado nas suas redes sociais, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, GSI, afirmou que os fiéis seguidores traídos com a patética declaração à nação do presidente Jair Bolsonaro, uma típica carta de arrego, aspas, não podem desistir do Brasil. O Melico disse entender que alguns fatos deixaram muitos de nós desanimados, mas insistiu, isso não pode acontecer. Ele voltou a assustar o gado bolsonarista com o eterno fantasma do comunismo, aspas de novo, A esquerda, apesar da sua passagem desastrosa, segue unida e querendo voltar, gaguejou o recalcado. O general de pijama, Augusto Heleno, ainda garantiu que a carta de arrego foi um recuo tático e que não houve uma traição ao projeto original do neofascista, do capitão. Nosso presidente possui formidável senso político, postou o bajulador que ganha uma baita grana no governo. Vamos completar mil dias de governo sem nenhum escândalo de corrupção. Completou o farsante na maior caradura, em plena crise na área da saúde. O vídeo do general da GSI talvez tenha evitado o suicídio do Rodrigo Constantino, aquele ex-pateta da revista Veja, atual jagunço da rádio Cuclos Pan, Jovem Pan. Ele andava magoado e deprimido. Logo após a carta de arrego, o traído tweetou, dia 7, multidão nas ruas com a pauta patriótica, condena o arbítrio. Dia 9, Bolsonaro elogia a China como essencial e pede desculpas ao Supremo. Game over. Outros bolsonaristas também estavam desanimados, como disse o general. Além de bajular os comunistas chineses e trair os caminhoneiros otários, o frouxo e traidor, segundo vários seguidores de Bolsonaro nas redes sociais, ainda divulgou a tal carta de arrego e telefonou para Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, do STF, que foi xingado dias antes de canalha. Segundo o site Metrópolis e UOL, o telefonema do presidente cagado, aspas, foi mediado por Michel Temer. Nessa quinta-feira, dia 9, Jair Bolsonaro mandou um avião a São Paulo para levar Temer até a Brasília. Durante conversa entre ambos, Temer ligou para Moraes, que foi indicado por ele para o Supremo, e passou o celular para Bolsonaro, descreveu com ironia o site UOL. Segundo quem acompanhou a conversa, o diálogo foi institucional e Bolsonaro adiantou o que divulgaria posteriormente na tal carta, escrita com a ajuda de Temer, que nunca, diria que nunca teve a intenção de agredir, que foi afetado pelo calor do momento e que acredita na harmonia entre os poderes da república. Haja vídeos do general Gagá, aquele da musiquinha contra o centrão, para convencer os bolsonaristas traídos ou corneados. Traídos, traídos.